A CIDADE NO BRASIL 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 Ouvimos refrescar os niggas que estão no hip-hop deserto É certo que isto nunca vai mudar mas darei a minha força de vontade para ajudar, tentar estabilizar uma boa comunicação em que niggas não sabem o que é dedicação da própria canção estou num game onde niggas não sabem o que fazem mas neste game niggas me toca foi show intocável rpk no microfone o hip-hop é comida e eu já matei a foco não me já sabem mesmo assim não digo, eu sou o vosso pior inimigo podem falar o que quiserem sobre mim mas só não se metam com a family e CIDADE toma atenção e presta atenção porque por mais atenção que tenhas nunca serei então pede amor diga-te eu dou-te as barras mas também quero ver se tu escarras de kk está mais agressivo o hip-hop é minha empresa e tu já foste por isso nós, nós não porque não trazemos rimas copiadas usadas no underground porque nós, nós não recordamos os fatos baseados em histórias de ficção porque nós, nós só só viemos de mostrar e quero dar o som para os nossos coros porque nós, nós só estamos de volta a mostrar o melhor do nosso som começa a escrever dicas no bloco de notas mas tu estás a desfeguitas porque não pagas as cotas mas isso dura pouco tá cortinho as botas que CIDADE resolve a soco as dívidas topas se estás a dar pa louca porque nem sequer notas que mandamos tudo abaixo fortalezas e frotas as presas são tropas e as princesas que tocas abortos da natureza boca das porcas puxar-se das cotas pesadas de mortas é o que fazemos das nossas rotas somos vadafocas sem qualquer stress sem qualquer deslize e CIDADE esse foi Deus que me disse para mim para o universo sou um backup piece putas podem vir mas é sex sem kiss no hip hop eu sou cantor e tu um espetador na minha mão tenho uma faca que te espeta a dor eu vou-te para tratar vou-te deixar ao soro e não mudo ideias mesmo que bates o teu corpo tu com este corte já parece um toro ninguém passa a vida passa a droga passa ouro estou-me a cagar para ti para o teu braço direito encosto a tua dama parede para o meu braço direito isto é mutação pura muda por falta sou viciado na canção em que a cura é uma dose porque nós nós não porque não trazemos rimas copiadas usadas do underground porque nós nós não recordamos os fatos baseados em histórias de ficção porque nós nós só só viemos de mostrar e cantar o som para os nossos prós nós só estamos de volta a mostrar o melhor do nosso som agora é que aparece quando vem a inspiração respira fundo contra o mundo que te inspira passão transpiração com ira faísca na ficha ela por trás guincha guires do mitastre que se cadastra a entrada à pista vista que desafiaste escapares-te mas à risca lista que mantém conversos riscados que rasga e te resista por serem arriscados fecha o pensamento com força de cadeado vivendo com o momento de cada dia adiado o meu som é ouvido não consoante o som da falta só porque certas notas não te batem certa pauta pegas e curtas curvas em demasia eu mastigo letras curtas para ver se dá azia o que eu realizo não confundas com o jogo só contra as do paraíso mas revestido por fogo as cinzas que piso forçam uma tosse eu penso em tudo que me deixou de estar a posse às vezes consigo mas não saio ilenso porque muitos me obrigam está no mundo é que estou preso aquele que és que me apoia faz a tua de arrasto gás a tua pi eu gasto da tua toda a tua motivação se tranca por mais rimes que escreva a folha parece que está branca porque nós nós não só sei que não me queria mas fiz o proveito a vida me deixou só sei que não me queria mas fiz o proveito a vida me deixou desfeito sempre que acontecia nada era perfeito a vida me deixou sem jeito nada é igual nada é o que parece nada mudaria mesmo se Deus descesse vida infernal mundo sem vitórias há tanta gente a gritar pela glória pretos e brancos cigantes e ucras muita rivalidade entre tucas e zucas ICG contra PCE bala até entre na zucas e bucré desiste mano isso é o que te peço ICG é o melhor ganga do universo tentas invadir o ar que eu respiro 38 pontos cheirão 38 tiros sei que não me queria mas fiz o proveito a vida me deixou só sei que não me queria mas fiz o proveito a vida me deixou despeito choco só sei que não me queria mas fiz o proveito a vida me deixou choco só sei que não me queria mas fiz o proveito a vida me deixou sem jeito só nós sabemos só nós sabemos em que merda vivemos e o que temos são as letras que lemos por isso às vezes paro e penso em desistir limpo as lágrimas começo e ponho-me a sorrir sem nenhum pretexto razão ao sentido só tenho texto ambição e um coração ferido e toda a oração que eu tenho feito e pedido pergunto-me se alguma vez na vida eu fui ouvido nunca respondido nunca satisfeito já me sinto ofendido e sei eu respeito por ti Deus só te digo adeus e se insistes perdoa e cuida dos meus eu não queria roubar eu não queria apaiar mas que merda de destino foste-me tu arranjar expresso-me desta letra com atitude e valor só peço que nos acude a Deus nosso Senhor só sei que não me queria mas fiz o proveito a vida me deixou me deixou só sei que não me queria mas fiz o proveito a vida me deixou despeito só sei que não me queria mas fiz o proveito a vida me deixou só sei que não me queria mas fiz o proveito a vida me deixou sem jeito estou farto desta vida estou farto desta porra achi-me sem pensar e depois que se afoda porque esta vida não dá para ninguém tens que defender pelo teu próprio bem porque um dia nós todos vamos morrer mas estou aqui na terra algo que tenho que fazer porque já deu há muito tempo a entender que os meus tropas e família são a razão do meu viver às vezes fumo uma para me sentir descontraído para não pensar tanto neste mundo destruído é fudido nigga quando não sentes perdido e não consegues ver que neste mundo estás perdido não sigas os outros segue o teu caminho porque a vida é tua e tens o teu destino isto é muita dualidade não podes ser-me fino 38 pontos e não 38 tiros só sei que não queria mas fiz o proveito a vida me deixou me deixou só sei que não queria mas fiz o proveito a vida me deixou despeito só sei que não queria mas fiz o proveito a vida me deixou me deixou sem jeito só sei que não queria mas fiz o proveito a vida me deixou sem jeito B. 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 Volta Superstar Não faz embora, baby, fique comigo Nunca senti o que tinha sentido Lira às minhas costas, nem desiste uma frase Volta para mim, esquece que puderam passos Abraça-te a mim, dá-me mais um beijo Volta já há muito tempo e eu te vejo Diz-me por favor, eu preciso de saber Diz-me só o que tenho a fazer Não sei se estás feliz ou se estás triste Se estás sozinha com quem já seguiste A tua vida, a tua escolha Perdoa-me ou prefere que eu sofra Pretendo por tudo o que aconteceu Juro por tudo que não era mesmo eu Se o arrependimento matasse, já tinha morrido Tu és a garanhar de metade Jardim já não vivo, tu e eu Vamos frente ao outro Só vou testir quando estiver morto Acredita, dá-me uma oportunidade Se queres pensar, bem-me estás a voltar Não tenho intenções de te manguar Baby, baby, podes confiar Tô triste por fora e por dedo Porque tu és a reina e quero ser daqueles tempos Yeah Baby, I just wanna get you to the top So I can twist you, baby Volta, baby Spowa Legs that have been rubin' around me Like they supposed to Baby, what you should count do Cause you can come and write this Braga, Justin Yeah Baby, baby, valta Volta Volta, baby Volta Volta Volta, baby Volta Volta Pete Baby, volta para mim Volta para mim Baby, baby, volta Street, live, ou vida de rua É mesmo a merda onde o mundo continua Alguns alegres, outros tristes Às vezes pergunto-me se Deus existe Verdades de pessoas independentes Todos têm realidade, muitos diferentes Um passo em frente e uma vida acaba Um pé sempre atrás porque alguém te ataca Unidos por uma causa, uma orquestra, uma nota Não há viola que toque, só a sinha, só com uma corda Partilha comigo, com Jesus Cristo e com os seus Venta ruas através dos olhos de Deus Eu já me sacrifiquei, já perdi, já ganhei Já colhi, já plantei Isto é amor por amor, ou amor sem valor Somos todos iguais, não há diferenças Cada dia que passa existem mais doenças Foi numa pensar a olhar para o céu Será que foi por isso que Deus subiu e nunca mais chiu? Somos todos iguais, não há diferenças Cada dia que passa existem mais doenças Foi numa pensar a olhar para o céu Será que foi por isso que Deus subiu e nunca mais chiu? Preparados pessoal do norte a sul Bem-vindos à Erissera, onde o mar é mais azul Irissera, indicada a Erissera, bora, bora E se ti, minha senha, minha tropa em amados E se ti, minha tropa preparados para o fight Somos poucos, somos loucos, somos bandidos Somos 10, e se ti, tropas mais fodidos Estamos a bolípar, fica-se na da game Não digo quem eu sou, todos sabem a name Minha fêmea está por perto, nunca estou sozinho Com Deus do meu lado, indicado o caminho Se não estás preparado, então prepara-se para a guerra Tenha guerra preparada para acabar com esta terra Subindo pouco a pouco para chegar no topo É o nosso que sempre me cuidado e se ti, tá solto Então se para, quando eu entro, não caio Pode dizer, liga, eu te paro Pode ser, nem minha zona, ou no teu bairro Pode vir que a tua tropa, que eu disparo E se, é que é nossa era, é que é nosso país Que lá, é que é� nos amor, é que é lá, não toi E se ti, dique a tropa, é 303 E se ti, mas a pouca as tropas, keep the tech E se, é que é nosso era, é que é nosso país Que lá, é que é nós recognise, é que é lá, não victory E se ti, dique a tropa, é 503 E se ti, mas a pouca as tropas, keep the tech Naующia minuto, com 16 eu arrumo Hipó, que eu consumi tu voz, segue o teu rum Na noite nunca durmo, pois sou um gajo noturno E tu vai para casa porque já fechou o teu duro Niga, somos crentes como uma feveira E partimos dos dentes, apareces na iriceira Ouvi-me se aprendes, tu não passas de poeira E vais no fagado, mesmo tu desculpas a zeira Pelas minhas tropas matem, já não era a primeira Por eles venho grandes facas ou paus de madeira Quem te mandou fazer a esneira, sinceramente A dica é verdadeira, tenho-me sinceramente E mesmo que a tua gente os queira fazer frente És lenha para a minha lareira e a chama acente Para mim hipop é brincadeira e a tua dama acente Porque ela tem lá na carteira a foto do que tem E se eu quero a sere, é quebra o país Quebra, é quebra os homens, é quebra no raiz E se diga as tropas, explica-te em seis E se diga da foto as tropas, explica-te a queira Me quero um cara, um batente de ferro Com as tropas pra guerra, preparado, carregado Pra que o novo era, porque ninguém entende Que esse dia é na cela, então não fica a boca Porque guerreiro é nosso, que alguns cêssema Mundo é pequeno, põe nos ossos, então o dia aberto Fica sempre atento, porque esse dia infeliz A gente é antiga pra fazer sério A liga tem mistério, escuta assunto sério Digo, siga a corda, puta, é esse mistério Deixa ele ler o levo, sempre cunha é império Naquele comida, nós estamos em primeiro A boa, muito menos, cabo, bom danério Que letra vai soar de união de gueto União de gueto É isso de niggas, é isso de motherfuckers Isso de niggas Bullshit! Bullshit! Let's go! Preparados para a nova geração Cheguei de novo com muita imaginação Crio espécies que não é normal Vim mostrar o bom rap em Portugal Chegou o fim do jogo progressivo Eu sou uma ferida mas não cicatrizo Para e repara na mente clara Que produzo uma mente diferente Memórias relambradas que ninguém perde Relambrado daqueles momentos com o cage dentro Tropa, amigo e colega de escola Mas que o destino mandou-lhe para a gola Trago tudo o que vocês querem Tudo o que pediram, tudo o que quiserem Que eu concretizo Isto é Game Over! Último aviso! Preparados para a pop in vence Com tudo diferente Passado, futuro e presente E pop real que ninguém vence Preparados para a pop in vence Com tudo diferente Passado, futuro e presente E pop real que ninguém vence Quem pinto na rua Enquanto a tua bitch sua Já faz coisas de gentil Adulta Desculpa por ser mal criado Desculpa por ser mal criado Se eu só quero que os niggas percebam o recado Dado e feito Para isso e Jimbo se eu for eleito Falamos de tudo um pouco Só não falamos do teu rap porque já está morto Despira, respira e envolve É por eu que luto para chegar ao topo Controla a boca e não te deixes cair Não sei porque que os niggas tentam co-peguir Pois terei tudo aquilo que eu sei Porque agora eu sou o nigga do game Porque agora eu sou o nigga do game Preparados para a pop in vence Com tudo diferente Passado, futuro e presente E pop real que ninguém vence Preparados para a pop in vence Com tudo diferente Passado, futuro e presente E pop real que ninguém vence Que ninguém vence Estou na situação Niggas do underground prestem atenção Eu acho que já não é preciso apresentação Faço o que quero e ninguém diz que não És bom, mas não tanto És parecido do castelo branco O jogo é verdadeiro, não há batotas E para de encher a cabeça com belota Fala ou quizá Não aguentas um dia sem um pica Potência lirical da nigga música Porque eu posso niggas não terem dúvidas Daquilo que eu faço, daquilo que eu consigo e desfaço O RP está mais fê Como o Fénix diz críticas mas fica esta Não é nem 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 Preparados para a pop in vence Com tudo diferente Passado, futuro e presente E pop real que ninguém vence Preparados para a pop in vence Com tudo diferente Passado, futuro e presente E pop real que ninguém vence Que ninguém vence Que ninguém vence Música A sensação Nós somos 10 E senti Última estação Se agora não os digas Digam-me que são Fala-me bem E faz apresentação Achas-te mais forte O ser da predação Desculpa lá Mas não tens razão Se viés a minha zona Apresento o teu mutilação Entro e te paro Sem permissão Não sou vidente Mas da tua morte Eu faço precisão Respeita ou por nega Ou não tens educação Tentas comunicar Mas não tens vocação O que estou a fazer Sim, é provocação Eu tenho rimas e beats E provocação Yeah Hoje é bom, bom Bom, bom, bom Hipop, hipop Minha possessão Hipop, hipop Minha vibração Hipop, hipop Minha possessão Hipop, hipop Minha vibração Hipop é minha alma Hipop é sentimento Hipop é minha alma Que sai de cá de dentro Preparas para a nova data É o novo ano O Niga chegou Para acabar com o vosso plano Yeah 2012 Hoje é bom Gosto da palinha Concerto Brniga, sigo e fama Correu as milhares Memo, people curtiu Vamos ver se damos continuação A esses espetáculos de show Chegou a Bofia Bofia interrompeu o espetáculo Mas estão aqui os especialistas Estão aqui os especialistas Estão aqui os especialistas Estão aqui os especialistas Faltou o catémico Concerto, concerto pesado Bofia, 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 bofia Bofia, 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 bofia Tchau Tchau